Este programa é livre para todos os públicos. Este dia de diva que toda mulher merece, não é verdade? Então nós vamos conhecer mais um pouquinho da nossa participante de hoje, a Ana Divina. Eu quero dizer que eu me chamo Ana Divina Lemos Avelardi, sou muito assídua do programa da Tairize. Eu gosto muito, mas muito mesmo do programa, não perco um dia. Toda sexta-feira eu junto com a minha filha lá no quarto dela, nós assisto. Eu estou um pouco emocionada porque nunca passei pelo que eu estou passando hoje. Graças a Deus eu quero louvar e agradecer a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo que colocou esse anjo. A Tairize para nós é um anjo para realizar o sonho de tanta gente, de tanto desejo que as pessoas têm. E graças a Deus eu falo porque eu estou realizando um sonho meu que eu tive. Sempre tive vontade de conhecer ela e eu falava, um dia eu vou conhecer essa menina, esse anjo, que é um amor a essa menina. E graças a Deus eu estou conhecendo ela e fico muito honrada e eu estou até emocionada de tanta felicidade. Música 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 E o Espelho Espelho Meu está hoje numa loja que está começando a participar do programa. É a Claudete Modas. Ela está só há quatro meses aqui, fica na Odom Carlos, subindo aqui a pracinha da Vila. Música 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 Com esse detalhe aqui em renda, né? Com essa transparência. E ela falou pra gente que adora uma bermuda. Então nós colocamos ela nessa bermuda levinha aqui com essa malha super gostosa. Uma estampa linda que acabou também de chegar aqui na Claudete Modas. E ficou um arraso. E aí, Ana, gostou? Adorei. Combina com você? Combina. Então, gente, que legal. Então nós vamos conferir esse primeiro look aqui da nossa participante Ana. E estamos agora com o nosso segundo look aqui da Claudete Modas. Eu já coloquei esse vestido longo, azul. Olhem que vestido belíssimo. Verão, vem aí. A Claudete tá com tudo aqui, gente. Mulheres. É tanta coisa linda nessa loja. Eu vou voltar com certeza como cliente. E adorei um vestido leve. Fica, você usa o dia inteiro. Com esse verãozão, esse calor que faz em mococo, não é verdade? Isso aqui nada melhor. E a nossa participante Ana. Olhem que look lindo que nós escolhemos pra ela. Uma blusa com essa estampa em rosa, preta, toda diferente. Com a manga também, com esse diferencial aqui, ó. Com essa transparência. Uma blusa que deixou ela muito elegante, muito bonita. E é claro, como a blusa já tem essa estampa, já tem muita informação, colocamos uma calça, uma corsário nela, um rosê, um tom de rosê, que ó, fechou o look. Deixou ela super chique e estilosa, né Ana? Verdade, ficou chique mesmo. E agora vai ser difícil escolher qual deles você vai querer, né? Vai, e eu acho que sim. É verdade, gente. Aqui na Claudete, muita coisa bonita, muita novidade. Sabe o que é legal? Ela só traz uma peça de cada. Então não fica aquele tanto de gente passeando por aí com as mesmas roupas. Você compra exclusividade, qualidade e preço bom. Tudo que uma mulher adora. Então nós vamos conferir agora esse segundo look da nossa participante Ana. Mulheres de Mococa. Deem só uma olhada nesta minha roupa, nesse conjunto calça flare com jaqueta. Olhem que arraso. É uma marca que só a Claudete vende, chama Lavoga Zen. Ela busca exclusividade, você só encontra aqui. E são peças assim, belíssimas. Foi difícil escolher qual eu queria mostrar pra vocês. Mas escolhemos esse conjunto, olha, perfeito. Deixou chique, elegante. Você pode ir num jantar, num almoço de negócios. Não ficou um arraso? E aí, gostou? Porque eu adorei. Logo, logo nós vamos mostrar o terceiro look da nossa participante. Mas antes, eu gostaria de lembrar pra vocês que a Claudete é a antiga loja Vilma, que ficava ali em cima, em frente ao Perim. O Perim 1. E ela veio e mudou recentemente pra cá, tá há 4 meses. Mas você que ainda não sabia dessa novidade, ó. Corra, porque aqui só tem coisas lindas. Um bom gosto incrível. E o preço, então, nem se fala. Claudete Modas e Novo Endereço aqui na O, Dom Carlos, 888. Ok? Então fica a dica, ó. Venha ver as beldades que estão esperando por você. Com a terceira roupa aqui da Claudete Modas, o que nós escolhemos pra Dona Ana? Que ficou lindo. Colocamos ela num vestido. Com uma estampa belíssima. Essa estampa de onça com floral. Tá usando demais. Esse detalhe aqui, ó. Na frente com essa renda. Muito legal. É um vestido que ela pode usar o dia inteiro também. Sair aí pra passear arrasando por mococa. A Dona Ana é católica, ó, fervorosa. Eu já falei pra ela rezar pra mim. É um vestido que dá pra ela ir à missa, né, Dona Ana? Fica chique. Eu vou toda semana, eu vou na missa. E meu presente também. Vou pedir pros três reis te abençoar muito. A nossa Claudete, que está aqui presenteando a Ana, com o maior carinho. Falou assim, Ana, fica à vontade. Escolha a roupa que você gostou. E se você está curioso, ó, fica até o final do programa pra saber qual das três a Ana foi presenteada. Bom, vocês acabaram de conferir as novidades aqui da Claudete Modas, né? Muita coisa linda, gente. Gente, eu amei. Vou voltar agora como cliente pra adquirir um monte de coisa que eu tô deixando aqui na loja. E a nossa amiga aqui, Ana, já foi presenteada, né, Ana? Muito bem presenteada, viu? E eu agradeço de coração. Que eu adorei. E eu amei também. Com luxo, um arraso. Os looks delas ficaram belíssimos. E você fica até o final do programa pra saber qual deles ela ganhou. E pra ver, lógico, a transformação total aqui da nossa participante. E nós estamos saindo agora da Claudete Modas, indo direto pra Love Brands, que é a nossa loja de acessórios, pra ver quais os acessórios combinam com as roupas aqui. Então, Love Brands, esperem por nós. E o espelho, espelho meu, está hoje aqui na Bernini Acabamentos, pra dar mais uma dica pra você que tá assistindo o programa. A Bernini Acabamentos acaba de receber toda essa linha aqui de metais, que é pro seu banheiro, pra sua cozinha, enfim. São linhas chiquérrimas da marca Deca, Docol, Selite, de primeiríssima qualidade. Deixa o seu banheiro, a sua cozinha muito mais estilosa, muito mais chique. E o preço aqui da Bernini nem se fala, né? Cobre qualquer orçamento, está aí pra negociar com seus clientes e oferecer a melhor qualidade e o melhor produto pra você. E você, acabou de reformar? Tá construindo a sua casa? Quer aquela cozinha assim, do jeito que você sempre planejou? Aqui na Bernini, gente, tem todas essas opções aqui, ó, de armário, com a pedra, já com a cuba, você compra assim. Um conjunto prontíssimo, feito da cor que você quer, do jeito que você quer, do tamanho e na cor da pedra que você escolhe. Praticidade, facilidade e preço bom. Tudo isso aqui na Bernini Acabamentos. Praticidade, facilidade e preço bom. Bom, e hoje nós estamos na Josefine Calçados, que é a nossa loja que vai presentear a participante Ana. Eu já cheguei aqui, claro, já coloquei aqui um escarpão. Olhem que escarpão lindo, todo florido. O verão vem aí, ó, esse escarpão tá com tudo. Olha o salto dele, gente, que luxo, vermelho. Eu amei, você gostou? Se você gostou, ó, venha logo e garanta o seu. O preço, então, nem se fala. R$ 79,90. Um escarpão lindo, super confortável, por um precinho que toda mulher adora, né? E agora nós vamos ao primeiro look. Qual calçado ficou perfeito na nossa participante Ana? Venham conosco. Com essa primeira roupa lá da Claudete Modas, o que nós escolhemos pra Ana? A Ana é senhora, falou que não gosta muito de salto. Então, aqui na Josefine foi a loja perfeita pra ela. Por quê? Porque aqui tem sapatilha, gente, pra todos os gostos, todas as numerações, cores e tamanhos. Vamos dar uma olhada nessa que nós escolhemos. Bom, essa bermuda cinza, com essa estampa verde, blusinha preta, o que nós escolhemos? Uma sapatilha nude, belíssima, super confortável, com esse brilho que dá uma diferença, que deixa muito mais charmosa e elegante. Ficou perfeito nela. E aí, Ana, o que você achou? Ai, eu adorei. Um calçado bom, né? Um conforto. Isso, isso mesmo. Ai, muito bom, viu? Eu adorei. E um preço, então, que nem se fala. Se você gostou, venha saber quanto custa essa sapatilha, que eu tenho certeza que você vai levar várias. Vamos dar uma olhada, então, nessa primeira aqui da Josefine Calçado? Enquanto a Ana estava lá trocando de roupa, é claro que eu já vesti um outro calçado lindíssimo, que é esse espadrilha aqui azul. Olha só, é um azul jeans que combina com qualquer look. Com essa minha roupa aqui ficou perfeita. Eu adorei. Um conforto maravilhoso. É o que eu falo, gente. Aqui na Josefine você encontra conforto, qualidade, bom gosto e preço bom. Aqui você compra três, quatro sapatos por preço de um de muitas lojas aqui de Mococa, viu? Você que não conhece, ó, venha logo conhecer, porque na Josefine Calçados tem o sapato que você procura. E a nossa participante Ana já está com o segundo look dela, que é esse vestido estampado, com essa renda aqui, com esse detalhe em renda aqui na frente. E nós escolhemos, é claro, uma sapatilha para ela também, que a deixou muito elegante. Descer do salto também é chique. Nós colocamos ela numa sapatilha dourada, com esse detalhe aqui, com esse laço. É um dourado lindo, que é um dourado muito chamativo, então combina também com qualquer roupa. Na nossa participante ficou ótimo, olha, essa mulher vai sair arrasando por aí. Vocês fiquem até o final do programa para ver como será essa transformação do Espelho Espelho Meu da semana. Então nós vamos conferir agora essa segunda sapatilha aqui da Josefine na nossa participante Ana. E eu queria mostrar para vocês essas rasteirinhas aqui da Josefine, todas essas aqui, qualquer numeração. Tem a branca, dourada, nude, enfim, para todos os gostos. Você sabe por quanto, gente? R$ 39,90. É verdade, R$ 39,90, onde você encontra um sapato barato, com qualidade e conforto. Só aqui na Josefine, não é verdade? E essa aqui, ó, que acabou de chegar também, é uma rasteira belíssima. Essa aqui está R$ 59,90. Mas é toda cheia de brilho, o verão vem aí. Eu tenho certeza que combina demais com você. E aí, prontos para verem a terceira sapatilha que eu e a Ana colocamos iguaizinhas, só que cores diferentes. Bom, gente, eu escolhi uma azul marinho, que combinou demais com a minha roupa. Olha, uma sapatilha super confortável, com esse verniz belíssimo, esse detalhe aqui na lateral. Olha, olha que arraso. Mulheres de mococa, corra, porque a Josefine só tem coisas lindas esperando por você. E a nossa participante, Ana, está com a mesma sapatilha, só que nós ousamos, né? Afinal de contas, a roupa dela com esse rosa, preto, essa corsário também, nesse rosê. Combinou essa vermelha, que nós deixamos ela muito elegante. A nossa participante ficou um charme. E para vocês verem que tem nessas duas cores e tem muito mais coisas que nós vamos te mostrar. Agora nós vamos conferir essa terceira e última sapatilha aqui da Josefine e logo, logo tem mais. Se você está pensando que aqui na Josefine só tem sapatilha e rasteira, estão enganadas. Aqui também tem sandálias de salto, gente. E saltos, ó, com bloco, são sandálias super confortáveis. Eu só queria mostrar um pouco das que tem aqui, mas tem muito mais. Olha essa vermelha, que luxo, cor marsala, né, que está na última moda. Um salto super gostoso, que combina também com qualquer ocasião, qualquer roupa. Tem essa aqui, olha que sandália, gente, que luxo. Ela é imitando cobra. O salto bloco também, que é muito confortável. É aqui assim, é o que eu falo, na Josefine, o conforto é prioridade. Então você, mulher que não conhece, ó, vem até a loja a Josefine. A Raquel, proprietária e o Silvio, terão o maior prazer em te atender e mostrar as novidades. Eles recebem coisas novas toda semana. E preço, então, que eu já falei, perfeito, maravilhoso. Então, ó, corra. A Josefine tem tudo isso e muito mais pra você. E nós acabamos de mostrar os calçados belíssimos aqui da Josefine. Eu fui presenteada, olha, com um escarpão lindo. A Ana também foi presenteada com um calçado que ficou maravilhoso nela. E aí, Ana, gostou do presente? Adorei. Adoramos, né? Olha, vou usar demais, vou arrasar por aí de Josefine calçados. E nós estamos saindo agora da Josefine. Nós vamos nas sabores da vovó. Hora do nosso pit stop, de comer aquelas delícias das sabores. Enfim, de nos deliciar, porque também, né, gente, a gente merece. Afinal de contas, a saga é longa. Então, ó, sabores da vovó, aqui vamos nós. Uhul! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Bom, e nós acabamos de chegar aqui na Sabores da Vovó, né? Eu estou aqui com a Heloísa, que é filha da Ana. Ela está nos acompanhando hoje o dia inteiro na gravação. Está aqui com a mãe dela. Afinal de contas, foi ela quem escreveu para a mãe para ganhar esse dia no Espelho Espelho Meu. Nós já pedimos o nosso lanche. Elas optaram pelo bauru com o suco de abacaxi cortelã, que é maravilhoso, que eu já comi, adorei. E eu hoje pedi um suco de maracujá com gengibre, para me deixar bem calma. E um sanduíche natural com pão, no pão se abata, peito de peru, queijo branco e salada. Uma delícia, né? E aí, estão servidos? E fechando o nosso chafé, que hoje agora já são quase uma hora da tarde, né? Nós pedimos uma torta de nozes, feita aqui nas Sabores da Vovó. E aí, gente, vamos nos deliciar aqui nas Sabores da Vovó? Para você que adora um chá da tarde, gosta de receber as suas amigas em casa, fazer aquele cafezinho fresquinho, aqui nas Sabores da Vovó, gente, eles fazem essas bolachinhas caseiras, ó. Tem para todos os tipos, todos os gostos, tem a de goiabinha, de nata, essa outra torcidinha aqui, o outro lá embaixo de nata, tudo isso aqui, ó, é vendido por quilo. Você vem e compra, dá para comprar todas as variedades, servir para as suas amigas, fazer, receber daquele jeito que toda mulher gosta, né? E eu tenho certeza que você vai adorar, porque é feito com muito carinho, aqui nas Sabores da Vovó, para você. Então fica a dica, quer aquele chá da tarde perfeito? Aquela bolachinha caseira feita na hora? Aqui nas Sabores você encontra. E nós acabamos de tomar aquele delicioso chá da tarde, queria saber da minha participante o que ela achou. Ai, eu adorei, viu? Uma delícia, né? Muito bom, muito, é uma delícia. Não vou esquecer nunca. E bom, é mesmo, porque aqui nas Sabores da Vovó é tudo feito com tanto carinho, que fica muito mais saboroso. E hoje a gente encerra aqui a nossa saga, porque, olha, amanhã ainda tem mais Espelho Espelho Meu. Nós encerramos nas Sabores da Vovó, então você não saia daí, porque o Espelho Espelho Meu tem mais. Bom, estou aqui para falar a vocês da nossa nova página do Facebook do programa Espelho Espelho Meu. Então você que está acompanhando todas essas transformações, entre lá, dê a sua dica, deixe o seu comentário, veja a nossa participante da semana, que é muito importante para nós saber o que você pensa, o que você está achando do programa Espelho Espelho Meu. Então entre lá, a nossa nova página no Facebook, Espelho Espelho Meu. Eu conto com você. E aí O que você está achando do programa Espelho Meu. O que você está achando do programa Espelho Meu. O que você está achando do programa Espelho Meu. E o Espelho Espelho Meu começa hoje aqui na Love Brands, porque ontem nós não pudemos gravar por motivo de luto de um tio da nossa proprietária aqui da loja. Foi assim, uma tristeza para toda a cidade. Então começamos hoje aqui. É claro que você que está assistindo o programa não pode perder as dicas de acessórios que nós temos para você aqui na Love Brands. E olha, tem muita novidade que eu tenho para te passar. Então você não saia daí. Vamos ver os acessórios que combinam com as roupas da nossa participante Ana. E mais um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui direto da Love Brands. I've got to make sure it's alright If I should let you love me tonight Before I let you kiss me I've got to get the situation in hand Estamos agora com o primeiro visor lá da Claudete Modas que é essa blusa preta muito bonita, transparente aqui com a bermuda cinza, essa estampa super legal que só tem lá na Claudete. E o que nós escolhemos para a Ana? Nós escolhemos um brinco pequeno em strass afinal de contas ela nos conferenciou que só gosta de brinco menorzinho que os grandes não combinam com ela então nós colocamos aquilo que combina com a nossa participante, claro. E aí para combinar, muito legal aqui na Love Brands nós colocamos esse colar que é exatamente igual ao brinco então é aquele conjunto perfeito que toda mulher adora e finalizando nós escolhemos essa pulseira em madre pérola e strass e sempre um anel dourado ficou um arraso, não ficou? Belíssimo! E eu, Thaerese Crispim, já estou aqui também de Love Brands coloquei esse brincão aqui, ó cumprido, que acabou de chegar lançamento aí eu escolhi um bracelete prata e um anel olhem que arraso E aí, gostou? Se você gostou, venha logo a Love Brands porque tudo isso aqui que eu estou pode ser seu Vamos dar uma olhada então na nossa participante Ana da semana? E aí, gostou, venha logo a Love Brands Bom, gente, ficar aqui na Love Brands só namorando esses acessórios não dá, né? A gente tem que experimentar Eu já coloquei mais um brinco belíssimo olha que brinco super diferente com essa pedra branca baratinho, R$ 39 um brinco que deixa o visual muito mais bonito, não é verdade? Coloquei esse colar olhem que colar chiquérrimo também esse ródio negro essa cor assim esse prato envelhecido é o que vai usar é a cor do momento e é claro que aqui na Love Brands já chegou, né? E aí, ó usei com esse bracelete prata chiquérrimo assimétrico super moderno e o anel pra combinar tá vendo? Aqui não tem como você vir e não encontrar todos os acessórios pro seu look vocês apostam que vocês adoraram o meu eu nem se fala amei e a nossa participante Ana também o que nós colocamos nela? Bom, a roupa lá da Claudete Modas né? esse look belíssimo nós escolhemos um brinco prata com um strass com uma pedra transparente belíssimo belíssimo gente ficou show e aí é claro sempre um cordãozinho mais discreto pra combinar afinal de contas a blusa já se fala por si já tem muita informação e fechando com esse look um bracelete no prata também que ficou um arraso moderníssimo e um anel esse anel é de silicone então ele entra em qualquer dedo e ficou lindo, né? vamos dar uma olhada então? eu amo New York eu amo New York uma super novidade que eu gostaria de falar pra vocês que estão assistindo o programa a Love Brands vai estar agora com uma promoção da Pukê elas vão estar presenteando as clientes que vêm até a loja e compram por Pukê com 700 brindes é verdade gente 700 brindes se você vir até a loja comprar qualquer peça da Pukê você retira dentro da urna e você vê qual brinde que você ganha e olha é muita coisa boa tem uma mochila da Pukê que todo mundo vai adorar eu tenho certeza e tem mais um monte de coisa enfim então fica a dica vem a Love Brands porque você será você compra e é presenteado quer coisa melhor que isso? bom vocês acabaram de ver as dicas de acessórios aqui da Love Brands né? a Ana já foi presenteada com um acessório lindo que eu tenho certeza que ela vai adorar vai combinar demais com ela e nós estamos saindo agora da Love Brands estamos indo para a Arte Beleza onde ela vai receber toda a transformação o Washington está esperando por nós e por você também não saia daí porque o espelho espelho meu está show e estamos agora na Cristal Presentes a nossa loja de decoração que está sempre aí pronta para atender os clientes e eu gostaria de mostrar para vocês essa mesa maravilhosa que foi feita pela equipe aqui da Cristal Presentes e aqui você encontra de tudo né? é da toalha a todos esses acessórios para o seu jantar para receber os seus amigos gente dê uma olhada nesse aparelho de jantar clássico fino que deixa a mesa super elegante tem os porta guardanapo olha que mimo olha que coisa mais linda os talheres perfeitos as taças essa mesa de jantar recebe qualquer convidado não é verdade? olha que delícia você se saborear sentar receber seus amigos numa mesa maravilhosa como essa e aqui na Cristal Presentes você encontra tudo para sua casa para o seu banheiro para o seu quarto dêem só uma olhada nesses kits aqui para o banheiro para o seu lavabo olha que saboneteira líquida perfeita olha como que seu banheiro seu lavabo fica muito mais charmoso estiloso é um bom gosto aqui na Cristal gente olha eu sou cliente mas eu adoro porque toda semana é uma novidade que chega então são todos esses itens aqui eu queria mostrar também essas porta joias marroquinos é última moda tendência tem tanto os porta joias quanto os porta retratos e um precinho excelente então tudo isso aqui marroquino que está usando demais tendência que você já encontra na Cristal Presentes afinal de contas a Carmen sempre se antecipa trazendo as novidades para a Mocoque e para você tudo isso aqui para enfeitar o teu espaço está esperando o que para vir até a Cristal Presentes e conhecer essas maravilhas e o Espelho Espelho Meu está de volta aqui no Salão Arte Beleza com o nosso profissional Washington que já deixou cada participante linda entram lindas saem mais lindas ainda e a nossa participante Ana a sortuda da semana já está aqui nas mãos dele ele já deu uma olhada para ver o que vai ser feito e agora vai contar para a gente conta Washington a gente já estava com saudade de você eu também então eu estou super contente que a dona Ana está aqui hoje no salão para fazer o dia dela de transformação porque nós temos muitos clientes que já estão na melhor idade e as vezes elas acham assim que elas tem que colorir o cabelo que tem que deixar o cabelo escuro e muitas das vezes o que elas fazem elas vão fazer em casa e optam as vezes para uma coloração mais escura então hoje a gente vai o que valorizar esses cabelos maduros e lindos da dona Ana vamos deixar ela muito charmosa sem escurecer a base dela vocês vão ver vai ficar muito bonito com certeza eu acredito e é verdade isso que você falou nem sempre você precisa estar pintando o cabelo todo quando você já está com o cabelo mais branco só dar aquelas aquelas luzes né grisalhas já dá uma diferença né Washington e aí Ana preparadíssima preparadinha pronta para ser transformada prontinha estou até emocionada vai ficar belíssima vamos ver o resultado então você não saia daí porque o resultado desse programa você vai ver logo logo eu vou te dar Estamos agora aqui com a Mariane, é irmã do Austin, já fez várias maquiagens que ficou linda as nossas participantes. E a Ana tá aqui, ó, vai receber aquele tratamento, porque a Mariane também faz pé, mão, sobrancelha. Enfim, gente, a Mariane é uma mulher completa, aprendeu com o irmão, né? E hoje ela faz até essas unhas artísticas, sabem, que ficam lindas, essa danada também faz. Então a Ana está tendo a honra de ter as mãos aqui feitas pelas mãos da Mariana. Você não saia daí, vamos ver como que vai ficar o resultado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sentei lá em cima e tive os pés feitos pela Mariane, olha que delícia. Nada como fazer os pés, deixá-los esmaltados. Adorei, Mariane, você arrasou. Essa Mariane, olha, é mil e um, porque ela faz de tudo aqui no Salão do Washington. E você gostou? Se você gostou, venha ter os seus pés e mãos feitos nas mãos da Mariane, que eu tenho certeza que você vai adorar. E você fique só mais um pouquinho, que vocês vão ver a transformação da nossa participante da semana, Ana Divina. E a Ana Divina já está transformada, belíssima. Ela subiu para trocar de roupa e mostrar logo, logo qual foi o look que ela ganhou lá da Claudete Modas. Enquanto isso, o Washington vai nos contar sobre o novo tratamento que ele está fazendo aqui no Salão. Quais são as técnicas, quais os cabelos que podem receber toda essa hidratação. Então vamos ouvi-lo. Então, agora a gente está com os protocolos novos de verão, porque o verão já está aí bombando com esse calor. E o que acontece? O cabelo no verão sofre muito, por causa do sol, piscina. Então a gente tem três linhas de produto. A primeira linha é uma revitalização capilar. É para aquele cabelo que já é escuro, que não apresenta ressecamento. Às vezes você quer só dar um choque de brilho, revitalização capilar. Depois nós temos a linha de cauterização, que é para aquele cabelo que passou processo químico. Aquele cabelo que às vezes está querendo quebrar, está ressecado. A gente vai cauterizar, que vai devolver um pouco dessa queratina para o cabelo, para ele ficar mais bonito, parar de quebrar. Então isso é muito importante. E o último é um tratamento que ele vai fazer o quê? Ele vai regenerar a fibra capilar. A gente chama ele de detox. Por quê? Hoje em dia todo mundo passa spray, usa creme para pentear. Às vezes tem gente que faz isso todo santo dia. E esses produtos fazem o quê? Fazem uma capa no cabelo. E o que acontece? Isso não permite que o cabelo venha respirar. Não permite o quê? Que a escama do cabelo venha respirar. Então esse produto detox vai fazer o quê? Ele vai tirar todo aquele resíduo de velho produto, resíduo de produto que você usa. E vai fazer o quê? Uma hidratação unicelular, de dentro para fora do cabelo. Que vai deixar esse cabelo mais hidratado. Às vezes aquela pessoa que faz muita escova em casa, que às vezes não protege. Essa linha aqui é ideal. Então, ou seja, tem um tratamento para todos os tipos de cabelos. Com certeza. Verão é aqui no Arte Beleza. O cabelo vai ficar lindo. Estão vendo, né, mulheres? Então, quer ter aquele cabelo... O verão vem aí. Aquele cabelo perfeito, hidratado. Tudo isso aqui na Arte Beleza você encontra. E muito mais. Porque o Washington faz penteados, cortes, químicas. E você que está vendo o programa, sabe o profissional que eu estou falando, né? Então, ó. Venha correndo a Arte Beleza, porque estão todos aqui esperando por você. Gente, é o que eu falo. Toda mulher que recebe aquele tapa no visual, que vem a um salão de cabeleireira, realmente ganha uma mudança total. Hoje, a nossa participante Ana, Ana Divina, dêem só uma olhada como ficou. Divina, né? Belíssima. É o que eu falo. Olha, uma mulher linda dessa. Ficou mais bonita ainda. Lógico, nas mãos do nosso profissional da semana, que arrasou. E o que ela ganhou lá da Claudete Modas? Na verdade, ela ganhou dois looks lá da Claudete Modas. Mas a gente escolheu um só para mostrar para vocês. Ela ganhou o vestido e ganhou essa camisa linda, com a calça, corsário. Lá na Josefine Calçados, ela foi presenteada com essa sapatilha vermelha em verniz. Super chique. E a Love Brands a presenteou com esse brinquinho aqui de pérolas, que ela adorou. E eu quero saber, na nossa participante, o que ela achou. Se ela gostou do resultado, se era isso que ela queria, se era isso que ela sonhava. Se o espelho espelho meu cumpriu todas as expectativas. Com certeza, viu? Cumpriu, sim. Eu sonhei muito com essa transformação. E eu agradeço muito ao espelho, espelho meu e a você. Imagina, é um prazer enorme ter pessoas como vocês. Realmente, gente, sonhar é possível e o sonho sempre se torna realidade, né? E o Washington vai contar para a gente como que foi essa transformação. Se deu trabalho, se ele gostou. Aposto que gostou, né? Porque essa senhora aqui, ó, é especial, viu? É do coração. Assiste o espelho espelho meu desde o primeiro programa. Sabe o nome de um monte de participantes. Né, Ana? É verdade. Washington, conta para a gente como foi, o que você fez. Qual foi o trabalho escolhido. Como que foi a química. Então, como eu estava dizendo para você, a gente ia valorizar os fios dela, os fios naturais brancos dela. Então, o que a gente fez? A gente fez uma técnica que a gente chama de granny hair, que é o quê? Que é uma sobreposição de cinzas. Então, a gente puxou umas mechinhas bem fininhas e depois colocou uma tonalidade cinza nelas. E depois de tudo isso, cortei, né? Fiz um corte navalhado, bonitinho. E aí, a gente passou um botox. Esse botox é bacana porque é um botox para pessoas que têm o cabelo claro. Então, ele vai dar essa tonalidade acinzentada, vai eliminar o amarelo. Porque, às vezes, a pessoa acha que tem cabelo grisalho e vive livre dos amarelos. E não, o cabelo grisalho também é amarelo. Então, o botox fez o quê? Deu essa tonalidade acinzentada, linda, no cabelo dela. Ficou lindíssima, né? Vocês viram a dona Ana antes do programa e depois. Que mulher chique, que mulher fina, felicíssima da vida. Olha, Heloísa, valeu a pena escrever para ela. Valeu a pena ter essa pessoa maravilhosa no nosso programa. E a Mariana vai contar um pouco para a gente como foi a maquiagem da Ana Divina. Como que elas escolheram. Enfim, o que ela optou. Ela falou que respeitou a cliente, né? Foi isso, Mariane? Foi isso. Foi isso, sim. Ela já não está muito acostumada com a maquiagem e tudo, né? E eu fiz uma maquiagem, sim, bem para o dia a dia e bem natural. Então, assim, ajudou a realçar os pontos, né? Característicos dela. E ficou super suave. Isso mesmo. E a sobrancelha, então, ficou lindíssima. Para quem nunca tinha feito uma sobrancelha, olhem que mulher linda. E eu estou aqui com a Eloísa, com a filha da Ana, que foi ela que escreveu para a mãe. Ela também é doida para participar do programa, mas é lógico, abriu mão, falou, Tairiz, não, eu quero a minha mãe no espelho, espelho meu. Porque toda sexta-feira ela está lá sentadinha, assistindo o programa, com os olhinhos brilhando, com vontade de participar. Então, vamos aos agradecimentos finais. Tairiz, primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Que pôs você aqui junto com a gente, né? Um anjo, que nem minha mãe já disse, um anjo. Quero agradecer o espelho, espelho meu. Quero agradecer o Washington. Muito obrigada pela atenção, pela minha mãe, tá? Você está de parabéns. Agradeço a Love Brands, que presenteou. Lá, a Claudete também, que presenteou. E quero dizer para vocês que assistem o programa da Tairiz e que sonhar, sonha com fé que realiza. E eu queria parabenizar a minha mãe, porque ela que cuida da minha filha é para mim. Então, mãe, essa foi a homenagem que eu fiz para a senhora. Obrigada, viu? E a senhora, o que a senhora quer falar para a gente? O que a senhora quer dizer? Enfim, abre seu coração. Meia dúzia de palavras. Pode falar. É que eu queria dizer que eu queria escrever, mas como eu tenho a vista fraca, eu não consegui escrever. Eu pedi para ela escrever para mim. E agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora Jesus Cristo, a Nossa Senhora, por você também, que leu a carta e me sorteou. Isso eu peço que Jesus abençoa com a chuva de bênção. E quero agradecer também esse cabeleireiro maravilhoso. Ele fez um trabalho muito bonito, que até me emocionou. E muito obrigado, que Deus abençoa com a chuva de bênção. E todos que estão aqui, que Deus abençoa. Também é o sonho que a pessoa, que a minha filha acabou de falar, eu ia falar também, não deu tempo, é... Eu quero pedir para as pessoas, quando as pessoas sonhar, sonhar com fé, confiança e esperança. Porque Jesus realiza. Com certeza, Jesus realiza. Porque realizou o meu. Eu posso falar de boca cheia, porque realizou o meu. Isso mesmo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Nossa Senhora. Imagina, a gente tem o maior prazer. Nossa, é isso que o programa é, para você, para você que acredita, para você que quer ter o seu dia de beleza. Demora, gente, porque são muitas cartas, mas uma hora chega a sua hora, viu? A Dona Ana está aqui, prova. Isso mesmo, esperança, tem que ter sempre esperança e fé. Então, um beijo para todos vocês, um excelente final de semana. E o Espelho Espelho Meu fica por aqui. Espelho Espelho Meu, Existe alguém mais linda do que eu? Claudete Modas aqui, ó, o novo endereço, na Odlon, na... E com a terceira roupa, ok, mamãe? Presenteou, sabe? Vamos lá. E para fechar o nosso chá da tarde, não. Espera aí, Murilo, errei. Gravando. Ô, Anivaldo, começa em mim, depois você fecha nela, ok? E aí, pessoal, estão curiosos para ver como a Ana... Como a Ana... Não. Murilo? Regravando. É... Não, acho que vou falar primeiro da minha roupa e depois eu falo... Vou falar dos... Dos pés que a Mariana fez. Mariana, né? Então, vamos lá. Mariana, né? 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 Legenda Adriana Zanotto